Gente, quando eu cheguei aqui que eu fiquei sabendo que a área ia ser do meu time, eu fiquei tão feliz. Gente, essa área é bom demais, eu amo esse homem. Ó, vocês não tem noção, juntou esses dois doidinhos com mais uma doidinha que foi a Jane. Maravilhosa ela, né? A gente, ó, e pro Celso abrir a boca e falar bem assim, gente, eu nunca vi três doidos em um time só. É isso, uma energia. Uma energia que eu parecia que a gente, gente, parecia que a gente tava ao vivo. Mas vai ser ao vivo porque não pode ser pra vocês do mesmo jeito. É isso. Sem nem tirar nem pôr, né, Ari? Sem tirar nem pôr e foi maravilhoso. Gente, eu também tô com você. Na próxima, eu não quero o azul porque o azul não é girassol, você falou. Isso, é amarelo que é seu girassol e eu sou bem se você vier. E você também é o girassol, né? Eu sou o girassol, eu quase acampei na frente do outro apartamento esse jeito. Gente, vocês vão amar o programa. Vocês não tem noção da energia que foi de início ao fim, vocês vão pi... Ai, ai, deixa eu ir embora. Ai, moço, me chupa. Tô, né, amigo? Pegou minhas coisinhas também, não foi? Eu peguei o shampoo, o condicionador dele, não quis. Vai pegar o medo que a Maria manda, pega o meu botão já. Esse aqui, eu tô levando o meu bife. Vai abrir um mercadinho a Maria, gente, ela é maravilhosa. Vocês vão amar ela. Gente, eu não poderia deixar de falar também com essa equipe linda azul. O que vale é competir, né? Então, ó, eu erro da amarela, mas é azul, mora no meu coração também. Aplausos Maravilhoso, melhor impossível, pegou demais Alô, amarelo Alô, amarelo Alô, amarelo A CIDADE NO BRASIL Aplausos e aí agora você tá marcando o carinho no front dessa veteira eu vou, o outro me chamou eu sou da cidade, eu sempre esqueço eu sou de, eu sou da Sílina é esse é o meu menino, o que eu esqueço e eu vejo pra você pra ver que a veteira é povo, montanha pra você eu perdi no azul Hoje eu estou tentando Hoje eu estou tentando Que isso é o ué